Eu resolvi gravar esse vídeo porque ainda tem muita gente que tem dúvida em relação ao G-POM e o E-POM, né? Quais as diferenças de cada um, as características de cada um. Então eu fiz esse breve vídeo para que vocês possam entender as principais diferenças de um em outro, tá? Então assim, a diferença mais importante entre um e outro é que o G-POM, a capacidade dele de banda por porta-pom ou por fibra, é de 2,5 giga, tá? Então eu vou colocar aqui para a gente ir anotando. O E-POM, ele tem uma capacidade de 1,25. Então em termos técnicos, a principal diferença dos dois é essa, tá? Segunda diferença, o G-POM, ele é regido pela norma ITUT. Já o E-POM, ele é regido pela norma I3E. Então esse é um dos motivos também que os dois não se conversam, não tem como a gente usar numa rede o G-POM misturado com o E-POM, porque cada um é regido por uma norma diferente, tá? A terceira coisa importante entre os dois de diferente é que o G-POM a gente tem 8% de taxa de overhead. No E-POM nós temos 28%. Então assim, ó, no G-POM a gente tem 2,5 giga e a gente perde somente 8% de overhead. Então ainda sobra muita banda. E no E-POM, além de eu ter 1,25 giga, a gente perde 28%. Então, na prática, sobra menos de 1 giga para eu distribuir na minha rede. Outra diferença importante entre os dois é que no G-POM eu consigo colocar até 128 clientes por porta. No E-POM eu consigo colocar 64. E isso, pessoal, é norma. Isso não é de um fabricante para o outro. Isso é a norma nativa de cada uma das tecnologias. Então assim, ó, um detalhe importante sobre as duas tecnologias, uma vantagem que o E-POM tem em cima do G-POM é o seguinte. Para quem está iniciando no mundo da fibra ótica e tem pouco recurso, é muito mais fácil a gente conseguir OLTs hoje no mercado que tenham uma porta só com um custo bem baixo do que a pessoa que está começando começar direto com o G-POM porque a gente só encontra no mercado OLTs de 8 portas, o equipamento é mais robusto, é mais caro. Então às vezes quem está iniciando uma rede agora acaba optando por E-POM por essa facilidade até de encontrar mais produtos no mercado que sejam de E-POM e por o custo do produto ser mais inferior e ter mais opções com menos portas. Então o investimento inicial acaba se tornando bem mais baixo. E não significa que o E-POM seja mais barato que o G-POM. A única diferença mesmo é que hoje no mercado existem mais produtos menores com menos portas do que no G-POM. Mas o preço deles final, se for falar de porta por porta, é basicamente o mesmo. Então resumindo, no G-POM a gente inicia com OLTs de 8 portas e no E-POM a gente consegue equipamentos que comecem com uma porta. Uma outra característica entre as duas tecnologias é a questão da gerência. Como o E-POM hoje é um equipamento mais simples, tem bastante produtos no mercado de E-POM, a gerência dele acaba sendo um pouco mais simples também. Ele tem menos opções, muitas OLTs a gente não consegue nem de um nível de sinal que está chegando no cliente. E já no G-POM, por ele já ser uma tecnologia um pouco mais robusta, a gerência dele já nos permite ter muito mais alcance do equipamento que está lá na casa do cliente em relação ao E-POM. Então, para resumir essa questão de software de gerência dos dois, o E-POM então tem uma gerência melhor. No E-POM a gerência é mais simples. Outro ponto interessante de ser falado em relação às duas tecnologias é que o E-POM hoje está sendo chamado de G-E-POM. O G-POM é totalmente diferente do G-E-POM. Por que eles incluíram esse G ao longo do tempo? Porque antes o E-POM não tinha ainda uma capacidade giga, gigabit. Depois, ao longo do tempo, com a evolução do E-POM, ele hoje tem a capacidade de entregar 1,5 giga. Então, foi por isso que alguns fabricantes incluíram o G. Mas o E-POM antigamente se chamava E-POM e hoje muita gente chama de G-E-POM. Por isso que até muita gente confunde na hora de falar sobre as duas tecnologias. Então, concluindo, aqui eu quis só falar algumas características de cada um, as principais características e diferenças de um de outro. Então, o que eu diria? Para quem está iniciando agora uma rede de fibra ótica, talvez a melhor opção seja, sim, iniciar com a rede E-POM. Por quê? Porque a gente vai conseguir um custo menor inicial, tu vai conseguir achar produtos com mais facilidade no mercado, tu consegue OLTs com uma porta. Então, para dar esse start, o E-POM facilita. E o G-POM seria para quem está buscando já iniciar uma rede mais robusta, uma rede que tenha um alto valor agregado, porque ele vai te dar uma capacidade muito maior inicialmente, tu já vai ter um equipamento, uma tecnologia mais robusta, mais avançado, uma tecnologia de ponta. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que estavam ainda com dúvidas em relação à diferença de cada um. E é isso aí, a gente se vê. E é isso aí, a gente se vê.